Nosso romance acabou Era boa enquanto durou Por ser bonita e bastante charmosa Os meus carinhos você desprezou Sou um homem de fibra, mas não tive sorte Queria fazer de você uma senhora Quando no quarto, por algumas horas Falei de amor Você veio embora Zombando de mim, te mandei embora Expulsei você da porta pra fora Você bem sabe tentar Eu tentei Fiz o que pude pra lhe segurar Vejo em seu rosto o sinal de cansaço E os olhos vermelhos de tanto chorar Cansaço da vida que eu volvo a levar Chorando ao viver com outra parça Mulher, me desculpe por ser arrogante Mas seu lugar é onde está Você bem sabe tentar Eu tentei Fiz o que pude pra lhe segurar Vejo em seu rosto o sinal de cansaço E os olhos vermelhos de tanto chorar Cansaço da vida que eu volvo a levar Chorando ao viver com outra parça Mulher, me desculpe por ser arrogante Mas seu lugar é onde está